Agora nós vamos acompanhar um trecho do discurso da advogada-geral da União, Grace Mendonça. Sabemos que muitas vezes o país é demandado, a República Federativa do Brasil é demandada e aqui como dito até pelo doutor Francisco Wilk, o país é um só, o Estado brasileiro é um só e a nossa federação deve dar a resposta à comunidade internacional que de fato ele merece. Trazendo e refletindo exatamente esse federalismo de cooperação, falamos a mesma língua e fazemos uma defesa eficiente. Para isso precisamos contar com o apoio, com o suporte, com a cooperação também de todas as unidades da federação, aqui em especial também dos nossos colegas procuradores-gerais de Estado. Vamos agora a outras notícias do governo federal. É hora de falar de geração de emprego. O Brasil começa a mostrar sinais de recuperação no setor. Em julho, o país registrou saldo positivo de empregos formais pelo quarto mês consecutivo, com quase 36 mil novas vagas. A construção civil foi um dos destaques na geração de empregos em julho. Depois de 33 meses consecutivos com resultados negativos, o setor criou 724 postos de trabalho formal no período. Já a indústria de transformação, que inclui a produção de automóveis, foi a principal responsável pelo resultado positivo de julho, com a criação de 12.594 vagas. Julho foi o quarto mês seguido, com resultado positivo na geração de empregos. Foram quase 36 mil novas vagas formais. E a expectativa do governo é que esse número continue crescendo até novembro desse ano. Eu acredito que vem números melhores em agosto, até porque vocês vejam que a construção civil, que nós estávamos há 33 meses com números negativos, agora nós apresentamos aí números positivos na construção civil. Mas com certeza serão números melhores que julho. E o Brasil não vai ter números negativos mais de emprego. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou os dados e afirmou que o Brasil está vencendo o desemprego. No mês de julho, 17 dos 25 subsetores da economia empregaram mais do que demitiram. O setor de serviços empregou mais de 7.700 pessoas. Já o comércio criou outras 10.100 vagas formais de empregos. E a agropecuária gerou mais de 7 mil postos no mês de julho. No acumulado de janeiro a julho de 2017, o saldo de vagas de emprego é positivo. Foram quase 104 mil novas vagas. No mesmo período do ano passado, o número era negativo em mais de 623 mil vagas. E a liberação do FGTS das contas inativas teve reflexo direto na economia, o que, segundo o governo, melhorou o consumo e estimulou o mercado de trabalho. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o saque das contas inativas terá um impacto positivo de 0,61 pontos percentuais no PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Com o saque das contas inativas, foram injetados 44 bilhões de reais na economia. Esse dinheiro, o trabalhador teve o direito de usufruir desse dinheiro da forma que fosse mais conveniente para o trabalhador. ou pagar contas, o que é importante, que faz parte do conjunto do mercado, ou utilizou desse dinheiro para fazer investimentos. Fazer investimentos. E o reflexo nos traz aí no crescimento do emprego, principalmente na indústria da transformação. E estimular o empreendedorismo também ajuda a gerar empregos. Para isso, foi lançado o programa Instituição Amiga do Empreendedor, que vai aumentar a sobrevivência das pequenas empresas no mercado de negócios. A repórter Mara Kenupi conta para a gente quem pode participar dessa iniciativa. Empreendedores, artesãos e pequenos empresários brasileiros com interesse em se profissionalizar em negócios vão poder contar com o programa Instituição Amiga do Empreendedor, o IAE, dos Ministérios da Educação e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O projeto vai funcionar com a mobilização de professores e alunos de instituições públicas e privadas do ensino superior, oferecendo capacitação e consultorias. É estabelecer uma maior conexão entre a universidade, entre as instituições de ensino superior do país, com a iniciativa privada e principalmente com os pequenos empreendedores. Aqueles que, às vezes, intuitivamente, têm uma ótima capacidade de empreender, mas não têm o conhecimento necessário. Espera-se que isso possa, para essas pessoas, gerar mais solidez no trabalho que desenvolvem, oportunidades mais firmes, mais robustas de permanência e de inserção no mercado, além do que isso se multiplica, porque são os pequenos negócios no Brasil que, sabidamente, dão mais emprego. A intenção do IAE é aprimorar o perfil do empreendedor brasileiro. Para isso, alguns cursos de nível superior já estão na lista de aceitação, como administração, gestão pública, direito, ciências contábeis. A contabilidade tem um papel muito importante no empreendedorismo e também nas parcelas do governo. Nós trabalhamos a nossa ciência como patrimônio, então é levando informação para o gestor e, nesse caso do empreendedorismo, é subsidiá-lo com informações do dia a dia do seu negócio, o capital de giro, como melhorar o seu empreendimento. A primeira etapa é a adesão das faculdades ao programa. Depois, o empreendedor que desejar consultoria ou se especializar em alguma área deverá procurar pela instituição credenciada. Para aderir ao programa, as instituições de ensino superior deverão fazer um cadastro. Depois de filiadas, vão receber o selo de faculdade amiga do empreendedor. Essa iniciativa ganha o empreendedor, ganha as instituições de ensino. O grande objetivo, um dos grandes objetivos do projeto é fazer essa transposição do mundo acadêmico para o mundo real, mostrar a realidade do dia a dia de ser um empresário, do dia a dia de ser um empreendedor. Eu acho que o Instituição Amiga do Empreendedor vai poder cobrir essa lacuna que existe de orientação e de capacitação. Uma nova chamada para adesão de instituições ao programa Instituição Amiga do Empreendedor deverá ser aberta em outubro. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora a nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.